Oi meninas, tudo bom? Hoje a Sofia está aqui atrás de mim. Falou. Oi. E eu vou gravar a tag Uma Só Palavra, que tem várias perguntas e eu vou responder só com uma palavra. Então vamos começar. Onde está seu celular? Mão, minha mão. Dois, seu parceiro, irmão. Três, seu cabelo, liso. Quatro, sua mãe, incrível. Cinco, seu pai, fantástico. Seis, seu objeto preferido, meu iPhone. Sete, seu sonho da noite passada, estranho. Oito, sua bebida predileta, Guaraná. Nove, em qual lugar você está? Na minha sala. Sala. Dez, seu ex. Nunca, nunca tive um ex ou um namorado. O que você deseja ser em dez anos? Feliz. Treze, o que você... Ah, com quem você passou a noite passada? Sofia. Ai. Quatorze, o que você não é? Homem. Quinze, o que você fez por último? Escovei o cabelo. Então, uma palavra só, então... Escovei. É... Lola, aqui. Dezesseis, o que você está... Oi? Número três. Já foi o número três. Não, não, não. É... Dezesseis, dezesseis. O que você está usando? Roupa. Dezacato. Que isso, menina? É dezacato. É... Dezacete. É dezacato. Seu livro predileto. Um diário de banana. Diário de banana. É. Dezoito. A última coisa que você comeu? Chocolate. Chocolate? Ui, grudou. Peraí. Comi? Língua de gato. É... Dezenove. Sua vida. Maravilhosa. É... Vinte. O seu humor. Agora? Hum... Feliz. É... Cadê? Aqui. É... Vinte e um. Seus amigos. Muitos. Vinte... Vinte e dois. Em que você está pensando agora? Nas palavras. Palavras. É... Vinte e três. O que você está fazendo agora? Respondendo. Hum... Vinte e quatro. Seu verão. Divertido. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Vinte e seis. Quando você chorou pela última vez? Hoje de manhã. É... Vinte e sete. Escola. Tédio. É... Vinte e oito. O que você está escutando agora? Sofia. Barulhos da Sofia. Vinte e nove. Atividade... Tô fiado. Ah... Dezenove. Atividade predileta no final de semana? Óbvio. Dormir. É... Trinta. Profissão dos seus sonhos? Hum... Blogueira. É... Vinte... Não. Cin... Cinquenta. Trinta e um. Seu computador? Hum... Computador. Apple. Trinta e dois. O lado de fora da sua janela? Prédios. Trinta e três. Cerveja? Nunca. Eu nunca tomei uma cerveja. É... Vinte e quatro. Trinta e quatro. Inverno. Frio. Trinta e cinco. Religião. Evangélica. É... Trinta e seis. Férias. É... Férias é uma coisa tão boa, né? É... Eu preciso. Eu preciso de férias. É... Trinta e sete. Em cima da sua cama. É... Essa mãozinha aqui. E trinta e oito. Trinta e oito. Amor. E... Amor? Fundamental. Então, foi isso. As... Foi... Trinta e oito perguntas. E eu respondi tudo com talvez uma ou duas palavras, mas... A princípio era uma palavra. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Espero... Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, por favor. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeos, de tag, de desafio, de culinária, qualquer coisa, escrevam aqui nos comentários, por favor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.